Senhor, nós te pedimos que esta casa, que esta família, vivencie a tua palavra nesta manhã. Que o Senhor possa acolher as súplicas desta mulher, que nesta casa exerce a função de pai e mãe. Abençoa também, Senhor, esta água com a qual nós iremos aspergir esta casa. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Um momento de muita bênção, de muita luz. É um presente de Deus para mim, receber aqui o Padre Gilson. Também a equipe Campanha Faço Parte, esse trabalho lindo que vocês fazem. Levando o Evangelho, a Palavra de Deus aos corações de todos nós. Ele está aqui, Ele está presente aqui. Eu faço parte, faça parte e você também. Pai, Pai! Pai, Pai!